Rua mais vazias, portas fechadas. Esse é o retrato do comércio em meio à pandemia. As restrições impostas para diminuir o número de casos de covid-19 são um desafio para quem trabalha com vendas. Só em 2020, 75 mil estabelecimentos comerciais com vínculo empregatício fecharam as portas em todo o Brasil. As micro e pequenas empresas responderam por 98,8% dos pontos comerciais fechados. O Flávio é dono de uma papelaria localizada no bairro Jardim Emília e desde quando as restrições começaram, ele afirma que o faturamento caiu pela metade. A gente já veio, digamos assim, de uma paulada do ano passado já. Metade do ano fechado e a outra metade até a porta que podia entrar, até o cliente poder entrar aqui. Então a gente já veio de um ano difícil. A realidade da Mariana e da Carol não é muito diferente. Elas têm um brechó no centro da cidade e desde o início de 2021 têm buscado alternativas para continuar vendendo mesmo com as portas fechadas. A gente tem tentado se reinventar ao máximo. Agora a gente está vendendo bastante pelas redes sociais e colocou novas formas de entrega. A gente vende, a pessoa pode vir retirar aqui na porta, como um drive-thru mesmo. Ela já deixa certinho, a gente já deixa tudo arrumado e entrega para ela lá fora, se ela passa a pé ou de carro. Ou também a gente faz a entrega com o motoboy. Segundo o SEBRAE, durante a pandemia, o comércio, de forma geral, registrou queda de 79% no faturamento. Para minimizar essa diminuição, as lojas têm usado as redes sociais e aplicativos. Divulgação no Facebook, as plaquinhas que a gente coloca lá por lá de fora, pelo WhatsApp, na porta aqui da frente aqui. Quando a gente abaixa, tem um escrito grande nela aqui, atendimento pelo WhatsApp. E o WhatsApp o dia inteiro. E quem conhece a gente mesmo vem e retira aqui, mas quem não conhece fica, mas não entrega. Que no momento agora a gente não está trabalhando com entrega, porque o custo também é alto. Com o brechó vazio, foi preciso levar as roupas para a casa dos clientes. Isso através de transmissões ao vivo por meio da internet. A conhecida live nas redes sociais é uma das alternativas usadas para manter uma parte das vendas. Na live a gente mostra os produtos, os detalhes da peça, a pessoa compra e depois ela vem aqui retirar com a gente também. As pessoas podem ir perguntando e a gente vai respondendo ali ao vivo. A gente dá um código para ela e aí quem falar esse código primeiro garante a peça. A gente já passa o valor, o tamanho e dependendo a gente prova também se elas quiserem. Por enquanto, resta a expectativa de que os números baixem para o comércio voltar a abrir as portas, seguindo todos os protocolos sanitários. Se voltar a abrir, a expectativa é boa, porque aparentemente é só seguir os protocolos e tudo. Legenda Adriana Zanotto